Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, mais uma vez a Solana é envolvida em algum tipo de queda ou problema na sua rede. Essa já é inclusive a sétima vez, mas vamos entender melhor. A rede Solana sofreu uma interrupção de 7 horas durante a noite entre sábado e domingo devido a um grande número de transações dos bots de cunhagem de tokens não fungíveis NFTs. Um recorde de 4 milhões de transações, ou 100 gigabits de dados por segundo, congestionou a rede, fazendo com que os validadores fossem eliminados do consenso, resultando na Solana caindo por volta das 8 horas no sábado. Sete horas depois, no domingo, os validadores conseguiram reiniciar com sucesso a rede principal. Os bots se aglomeraram em um aplicativo popular usado pelos projetos NFT da Solana para lançar coleções do chamado Candy Machine. Em uma postagem da Metaplex no Twitter, a empresa confirmou que o tráfico de bots em seu aplicativo foi parcialmente culpado pela falha na rede. A interrupção fez com que o preço do Sol, a moeda nativa da blockchain, caísse quase 7% para US$ 84, embora as negociações desde então tenham visto os preços se recuperarem para um pouco mais de US$ 89. De acordo com seu próprio relatório de status, entre 6 e 12 de janeiro de 2022, a rede foi atormentada por problemas que causaram interrupções parciais entre 8 e 18 horas. A Solana diz que as transações de alta computação causaram uma redução na capacidade da rede para vários milhares de transações por segundo, ou TPS, muito abaixo dos 50 mil TPS anunciados. No final de janeiro, mais de 29 horas de inatividade foram registradas entre os dias 21 e 22 do mês, com excesso de transações duplicadas novamente causando congestionamento de rede e interrupções na blockchain. Em setembro de 2021, a Solana sofreu uma grande interrupção com a rede offline por mais de 17 horas. A Solana atribuiu essa interrupção a um ataque distribuído de negociação de serviços de DDoS em uma oferta inicial de exchange descentralizada DEX, com bots enviando 400 mil por segundo spams à rede. Os observadores da indústria comentaram sobre a blockchain, que tem frequentemente sido apontada como assassina de Ethereum. A Solana foi a segunda rede a sofrer com um volume notável de transações relacionadas a NFTs no final de semana, e o custo de transação do Ethereum subiu para uma média de mais de 450 devido ao lançamento de 55 mil NFTs pelo Yuga Labs, com alguns usuários pagando até 5 Ether ou 14 mil dólares em taxas de gás para transações e muito mais para cunhar um dos NFTs. E bom meus amigos, isso não é novidade, pois quando se trata do trilema de escalabilidade não existe milagre. Pode ser que um dia isso mude, claro que pode, mas por enquanto a regra é clara. A Solana tem sacrificado segurança por TPS e aparentemente até isso não tem dado muito certo.